Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Micael e vamos para mais uma aula de educação física, certo? Então vamos lá, quero ver quem vai conseguir fazer comigo hoje. Pode levantar, certo? Não quero ninguém parado, chega disso aí, está um dia inteiro em casa, né? Vamos mudar aí esse nosso estilo de vida, não preciso sair de casa para fazer exercício, beleza? Então hoje, levanta que a gente vai trabalhar alguns saltos, tá? Dentro do salto a gente consegue trabalhar diversas coisas, desde a estabilidade, pliometria, potência, diversos fatores aí dentro das nossas capacidades e habilidades, certo? Então vamos lá, eu vou utilizar hoje um balde, tá? Você pode utilizar o que você quiser, pode ser maior, pode ser menor, depende do que você, a gente vai saltar por ele, então se quiser pegar um menorzinho, pega, se quiser pegar um maior, pega, beleza? Deixar aqui que daqui a pouco a gente vai precisar, quem quiser, já pega, já deixa pronto. Não precisa sair correndo, buscar balde, pega o que você tiver no seu quarto, na sala aí, sai pro chinelo, fechou, só para posicionar, tá? Seguinte, a gente quer saltar, mas a gente não sabe cair. Como assim não sei cair, professor? Cheguei pronto, não. Se a gente cair direto com o nosso calcanhar lá, a gente desequilibra, além disso, ó, bateu aqui, pro nosso joelho, pra toda a nossa articulação é ruim, então a gente vai aprender a cair. Como que vai fazer isso? O corpo inteiro, ele usa tanto pra saltar, quanto pra cair, certo? A gente não usa só as pernas aqui, então a gente tem que usar o corpo inteiro, exige muita coordenação motora também, certo? Então, pernas, largura do ombro aqui, beleza? Semi-flexionadas, não precisa fazer isso, ó, não pode passar joelho, semi-flexionada, coluna reta, abdômen contraído, isso, beleza? A partir daí a gente vai começar. A gente vai fazer o seguinte, vai erguer a mão, e quando a gente erguer a mão, ó, vai começar as duas lá atrás, vai subir, e com isso vai ficar na ponta do pé. Olha, ó, ficou na ponta do pé, a gente vai descer. Quando descer, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, e semi-flexionou, beleza? Não é assim, coluna reta, certo? Lá atrás, subiu, voltou. Isso, galera, quem tá conseguindo aí? Pode fazer umas oito vezes. Pode continuar fazendo enquanto eu tô explicando, ó. Movimento junto e potente. Por que isso, professor? Mas a gente tá caindo calcanhar, mas a gente tá onde? Na ponta do pé. Primeira ponta do pé, depois calcanhar. E esse estilo a gente vai fazer daqui a pouco. Isso, mais um. E bem potente, certo? Fechou as oito vezes? Boa! Agora é o seguinte, a gente vai fazer esse movimento com o salto, tá? Como assim? A gente vai fazer o seguinte, vai sair daqui e vai subir e voltar. Beleza? Olha aqui o movimento errado. Ó, não fiz completo. Fiz isso aqui, subi, voltei. Se eu fizer isso aqui, ó, tô errado. Certo? Então como que eu vou fazer? Caiu ponta do pé, estabilizou. Depois calcanhar. Ó, vamos lá. Subiu. Aí sim. Se eu fizer esse movimento aqui, tá errado. Beleza? Vou machucar. Vamos lá? Pode fazer oito repetições. Se liga no movimento inteiro. E conforme você for ficando mais confiante, faz com mais potência. Beleza? Movimento junto. Ponta do pé, depois calcanhar. Repara no barulho que você tá fazendo, tá? Se ele cair assim, ó. Tá errado. Ele tem que dar o barulho da ponta do pé, depois pro calcanhar. Certo? Estamos conseguindo fazer? Pode fazer as oito repetições. Movimento junto, inteiro. E com bastante potência aqui também, ó. Certo? Não é só solto. Faz com força. Beleza, galera? E aí, conseguindo? Faz as oito repetições. Boa. Terminaram? Então aprendemos um pouquinho a cair, né? A gente vai fazer o contra-movimento agora. Como assim? A gente vai fazer isso aqui. Que era o primeiro, né? A gente vai cair, vai subir e vai voltar. Certo? Subiu, ó. Beleza? Vamos unir os dois. Por que contra-movimento? Movimento da queda eu já uso pra impulsão. Beleza? Por que a impulsão aqui, ó? Repara. Vim. Cai. Ponta do pé subiu. Beleza? Vamos lá e cai de novo. Na mesma posição. Pode fazer oito repetições. Fechou? Isso, galera. Quem conseguiu aí? Boa. Fazer mais uma pra vocês verem. Isso aí. Boa. Repara. Não pode abrir o joelho. Pode fazer oito repetições. Respira. Não precisa ser em sequência. Assim, ó. Uma, duas. Não. Faz uma. Respira. Se prepara. Faz a segunda. Certo? Beleza? Estão conseguindo fazer? Reparem no movimento de vocês. As costas. Se está ficando assim. Se está doendo as costas. Se estiver doendo, é sinal que você está fazendo errado. Contrair o abdômen. Deixe a coluna reta. Certo? Repara no movimento do braço. Beleza? Sempre contra-movimento. Aqui, ó. Subiu, ó. Perna pra frente. As duas. Mão pra trás. Perna pra trás. Mão pra frente. Beleza? Sempre ao contrário. Agora, vamos pegar nosso balde. E vamos usá-lo. Certo? Já aprendemos, né? Agora a gente vai soltar pra frente. Não precisa fazer movimento contra-movimento. No começo lá da panturrilha. O que eu quero? Única coisa. Colocou lá, ó. Ó, joelho pra frente, mão pra trás. Certo? Vou saltar pra frente, ó. E cair de novo. Reparem que no movimento que eu estava mais alto. Mãos pra frente, pernas esticadas. Depois eu caí assim. Pode fazer oito repetições assim também. Vamos lá? Podem começar. Beleza? Agora, quem for conseguindo, aumenta o salto. Deixa mais alto pra não passar pelo lado. Passar por cima. Beleza? Pode ir fazendo. Quiserem deixar mais... Professor, tá muito perto. Posso deixar mais longo? Pode. Eu tô fazendo aqui por causa de vocês. Pra deixar pra vocês me verem. Beleza? Pode melhorar isso aí. Faz as oito repetições. Isso aí. Boa. E aí, como que foi? Boa. Agora é o seguinte. Terminaram as oito? Vamos para o último. Desafio aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Saltar pra cima e já sair pra horizontal. Beleza? Vertical e horizontal. Então, como? Saltou, caiu, saltou, caiu. Fácil? Pode fazer oito repetições. De novo, lá vou mostrar. Então, foi lá embaixo. Saltou, caiu. Certo? Saltou, caiu. Saltou, caiu. Beleza? Podem fazer oito vezes. Boa. Faz certinho lá. Isso aí. Quem quiser fazer e aguentar, pode fazer um pouquinho mais rápido, além de mais rápido, mais forte. Mas não exagerem, até porque a gente tá em casa sem fazer muita coisa, certo? Beleza, galera? Terminaram as oito? Fechou? Gostaram? Aprenderam a saltar? Beleza? Professor, mas eu não vou fazer nada disso aí na minha vida. Eu não vou saltar na minha vida. Não é questão disso. É questão do teu corpo. Você não tá trabalhando o salto só. Além disso, você tá trabalhando tudo que a gente comentou no começo. A estabilidade de joelhos, quadril, que é excelente, que a gente precisa muito, e a gente fica assim, mole, que isso dá muita lesão depois. Você vai virar um atleta de final de semana? Ah, só vou brincar lá com os amigos? Ou, com as minhas amigas, jogar um vôlego, jogar um futebol, ou correr, pode machucar. Por quê? Porque você não tá estável, não tem estabilidade na musculatura. Beleza? A musculatura não aguenta esse esforço. Então, é muito importante pra gente. Pode ver que tem muita gente aí na família, deve ter, que vai caminhar, já sente alguma coisinha. Certo, galera? Então, fico por aqui. Um abraço pra vocês e até a próxima.